Ó, bota aqui pra mim. Gente, essa daqui é a Lorena, estudante, 16 anos. Essa moça bonita que você tá vendo aí, saiu de casa pra encontrar amigos. Só que ela não voltou mais. Lorena foi vista pela última vez entrando num carro preto junto com uma amiga e mais três homens. E a Lorena, ela costumava ligar para os pais quando saía. Ela sempre avisava, ou pra mãe ou pro pai. E na noite em que ela desapareceu, ela ligou, ela chegou a ligar pra mãe de madrugada. Mas a mãe estava dormindo e acabou não atendendo o telefone. Depois foi a Lorena que não atendeu mais o celular, porque a mãe retornou pra saber se tava acontecendo uma coisa. E aí ela não atendeu, o celular já estava desligado. A mãe suspeita que algo ruim tenha acontecido com a filha. Isso aconteceu numa aranhão, ela está desaparecida há dois meses. Põe no ar. Há quase dois meses, Lorena Luíza da Silva Furtado, de 16 anos, está desaparecida. A família vive uma angústia que parece não ter fim. A gente não dorme, não come. É muito angustiante, muito mesmo. A gente chora, parece assim um filme. Lorena saiu de casa dia 6 de maio, um sábado, por volta das 7 horas da noite. E não voltou mais. Foi a última vez que a família viu a jovem. Segundo informações, ela teria ido encontrar amigos, o que já era normal. Segundo a mãe, ela sempre falava para onde ia. Que existia sim, um diálogo entre elas. Eu sempre ligava quando ia pra casa de uma amiga. Ela sempre tava entrando em contato com o pai ou comigo, de alguma forma. Neste dia que Lorena saiu de casa, ela fez a mesma coisa. Avisou que ia com amigos para uma festa próximo da sua casa. Lorena saiu por volta das 3 e meia da madrugada aqui dessa casa de festa, que fica na estrada de Ribamar. Minutos depois de ter saído do local, ela ainda chegou a ligar para a mãe, só que já estava dormindo e não atendeu. Depois disso, a filha não apareceu mais em casa. A mãe resolveu vir aqui até o local para saber mais informações. E foi aí que ela ficou sabendo que a filha teria saído em um carro preto. Ela, uma amiga e mais três rapazes. A mãe ainda ligou várias vezes para o número dessa amiga para saber notícias da filha. Só que sem sucesso. Chegou a ir atrás da amiga. Só que para a família, parece que a história fica ainda mais confusa a cada tentativa. A delegada responsável pelo caso, explicou sobre como está sendo feita essa investigação. Nós agora partimos para uma outra linha de investigação, que é procurar eventualmente o corpo dela, caso ela esteja morta, embora nós não acreditemos nessa hipótese. Eu tenho esperança porque enquanto a gente não vê realmente o corpo, a gente ainda tem uma esperança. Mas pelas circunstâncias, pelo tempo, pelo silêncio, eu creio que realmente alguém já tenha feito alguma coisa com ela.